Ok, gente, então se inscreva no canal pra ficar legal aí, roubando o bordão, me processe, aí tá, olha só, se cada vez que eu postasse um vídeo e falasse, ó, antes de você começar a assistir esse vídeo, se inscreve no canal, eu estaria pelo menos em 50 mil inscritos, né? Então se inscreva no canal aí, não esqueça, não tenha preguiça, levanta o dedo, começa a exercitar esse dedo que tu vai precisar muito dele pra pintar, tec, se inscreveu? Ótimo, ó, eu contei, deu 150 adesivos e alguns a mais, tá? Eu vou terminar eles pra poder despachar, ali em cima do sofá, tá os adesivos da Ana, Ana, não esqueci de você, nega, e tá o adesivo da Joana Dark, a Ana quer 12 misturados com 10, e Joana só quer adesivos com 10. Tá bom, a Joana queria adesivos de Natal, eu fiquei de mandar o dobro do pedido dela, justamente pra que ela tenha bastante adesivo, não dependa do correio. E pra Ana, nós combinamos mandar 200 adesivos, Ana, tô mandando, tá? Então vamos lá, tô acabando. Tenho que pedir desculpa pra vocês duas meninas, e pra Keila também, que eu fui egoísta e o egoísmo é nos ensinado, tá? Tipo, se eu não fosse lá, fizesse lá o meu estágio segunda, eu fiz tipo 20 horas de estágios, né? Claro que é contado por audiências que se assistem, mas se eu não fosse lá, fizesse e se entregasse, eu estaria aqui desesperada, estressada, fora do foco, porque eu teria que entregar até sexta-feira. Fui lá, dei uma baixa professora, entreguei, fiz ontem uma prova de empresarial, porque eu fiquei em empresarial, tive que fazer a V3, e agora eu vou pintar isso aqui tudinho, é só finalizar, de vez em quando eu volto pra estar no detalhe pra vocês, mas está iniciada, agora eu vou botar aqui, hein? Está iniciada... A décima terceira... A décima terceira, eu falei que eu ia até a décima quarta e eu vou. A décima terceira temporada da Maratona 1000, porque é o que traz audiência, as meninas se animam em pintar. Inclusive, eu já sei o que eu vou lançar, eu vou lançar um audiobook de 10 horas, lá na Hotmart, eu só tenho que achar o lugar onde que eu vou gravar. Vou lançar um audiobook com 10 horas contando fatos do nosso trabalho de adesivos de unha, porque vocês vão ouvir, vocês vão aprender, vão estar pintando, vão estar se inspirando, e aí vocês vão estar ouvindo a minha voz durante 10 horas de trabalho, 10 horas diário, trabalho escravo, não é não, gente? Fala aí... Aquele livro, Pense em Enriqueça, são 10 horas, eu ouvi ele em uma semana, trabalhando 2 horinhas toda manhã e depois indo fazer outras coisas, né? Então, tá bom, gente, vamos ver os modelinhos que eu fiz? Show, né? Uma coisa que eu aprendi com a Mara e adesivos, com a Aline Borges, lá, que vocês têm que ir lá assistir o canal delas, é que você tem que repassar, mesmo com a carga dupla, você tem que repassar. E eu sou apressada, muitas das vezes eu não repasso, vende do mesmo jeito, tá, gente? Mas quando você repassa, quando você passa 2 camadas do adesivo, fica show de bola. Show, 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 show. Então, eu vou passar rapidinho aqui, ó, a 13ª temporada começou com 200 adesivos, 200, tá? 150 sobremesas, que eu vou terminar e vocês não vão ver, porque eu já vou estar despachando hoje. Olha aqui, gente, a mistura de preto com branco, quando eu fiz desenho em cinzas, escrevi paz e botei esse dome aí. Vamos comprar, gente, 1 quarto de saco de dome, tá bom? Eu tô vendendo assim pras meninas que querem pegar uma quantidade maior. Vamos comprar meio saco de dome, eu tô já disponível pra venda, essa semana já, meio saco de margarida, um saco de margarida dourada e prata. E vocês podem comprar da branca e podem comprar, deixa eu pensar aqui, da Mix, tá bom? Tô procurando quem compre. E também tô divulgando a venda desses pincéis aqui, ó, que eu consegui achar uma pechincha neles. Aí tem o tamanho 4, 2 e 0, todos chanfrados, e aí eu pensei, pô, vou vender um atacadão deles, comprem 10 a 150 reais. Eles, vocês podem vender no preço de revenda, 25, 30, até 35 reais, porque no mercado livre tá muito caro. E esses pincéis são de cerdas escuras, minha amiga me ensinou, esses pincéis de cerdas escuras duram mais. E eu posso comprovar, porque eu trabalhei com isso, e eu percebo que eles, quando você lava e reutiliza, são cerdas que não ficam dobrando. Olha o que que eu fiz, gente. Eu inventei isso aqui, sabe? Falta do que fazer. Na verdade, é muita vontade de fazer. Tô passando rapidinho pra encerrar o vídeo. Já se inscreveu no canal? Já? Então tá bom, olha a guirlanda. Fiz poucas, tá bom? Daqui a pouco eu vou começar a fazer pra vender. Solange, você que assiste o meu canal, eu não levei adesivo pra você ontem, porque se eu levasse pra você, ia faltar pras meninas. E eu tenho que honrar com o meu compromisso aqui. Leila, não esqueci de você, Leila, no dia que você fez o pagamento aí, da sua compra, eu corri lá na loja pra comprar o seu pincel. E fui abençoada, eu vim trazendo pra casa mais de 20 pincéis. Gastei meu dinheiro todo lá. Mas eu tenho certeza que eles estão vendidos, tá bom? Então, meninas que querem começar trabalhando com adesivos de unha, entrem em contato com a Adriana Matias, porque a Adriana Matias não é boba. A Adriana Matias percebeu que se não vender cartão, pincel, tinta aí, os 4x4, né? Eu vou diminuir minhas vendas. Então eu trabalho com pedlaria, com cartão e com o que vocês quiserem. Vocês querem o que aqui do Rio? Arroz, feijão, que tá barato? Manda por PAC. Sedex, vocês escolhem. Então tá bom. Eu deixei separado aqui os riscos das telas. Estela resolveu riscar, né, minha filha? E aí eu não contei. Por que que eu não contei? Olha, eu tinha escondido aqui embaixo esses, ó. Esses eu não contei. Por que que eu não contei os riscos das telas? Porque foi feito puramente por ela. Entendeu? Então eu não incluí ele na maratona, não. Mas filha, se você quiser fazer uns 100 riscos desses, sentar ali na cozinha. Fazer 100 riscos. Com mil riscos, né? Entendeu? Pode fazer dourado, vermelho, preto, branco. Né, gente? Riscos? Fala aí pra mim. Eu não vou falar. Eu vou deixar que vocês coloquem nos comentários. O que que vem depois? Então beijo pra vocês. Até a próxima. Porque eu vou pintar.